Música Marilene chegou cedo na clínica Sorria Goiás. A desempregada não conseguia disfarçar tanta ansiedade. Afinal, já são 30 anos esperando pelo tratamento dentário que pode mudar a vida dela. Tem muito tempo, porque começou a sentir dor de dente, aí teve que extrair, aí foi só piorando, aí até que terminou tirando quase todos os dentes. Aí na época a senhora não tinha condições de um tratamento e era mais fácil arrancar o dente do que fazer um tratamento correto? Sim, porque na época eu não trabalhava, porque aí não tinha dinheiro, meus pais não tinham condição, aí terminou tendo que tirar. A vontade de voltar a sorrir sem constrangimento é um sonho que começou desde os 16 anos, quando os dentes começaram a cair. É difícil, porque aí os filhos pedem para tirar foto, a esposa a gente fica com vergonha de tirar, porque às vezes sai muito séria, às vezes a gente está com a cara ruim, porque fica com vergonha de dar um sorriso. Só queria sorrir mais. Isso. Aí não tem jeito para ele não ficar com vergonha. E a senhora disse também que quer consertar os dentes para o maridão também, né? É, com certeza. Por quê? É, porque aí a gente se sente mais à vontade, assim, não fica com tanta vergonha de sorrir. Conseguiu dormir? Não, não. Meu marido dormiu também, porque ele disse que toda hora estava levantando para olhar a hora. Ansiedade, felicidade. A ansiedade. E muito alegre, muito animada. Digo, Jesus vai me abençoar que vai dar certo. Vamos lá, então, conhecer a doutora? Vamos. Marilene passou por uma avaliação com a dentista Evelyn Gonçalves e descobriu que as dores na hora de mastigar eram provocadas pela prótese que ela usa atualmente, inadequada para o caso de Marilene. O caso da dona Marilene, ele é um pouco complicado, porque ela já tem uma disfunção na articulação. O que é essa disfunção? Ela está com a mordida dela cruzada e está com a oclusão diminuída. É onde a gente vai ter que aumentar a mordida dela. Então, a gente vai voltar à oclusão antiga que ela tinha quando ela tinha os dentes. Para fazer, porque quando ela fecha, fecha um pouquinho, ela já está com os lábios mais baixos, então a gente vai aumentar o suporte labial dela, vai fazer com que ela tenha uma oclusão correta, balanceada mesmo. A gente vai fazer uma prótese definitiva, correta para ela. Embaixo, a gente vai ter que extrair um dente, porque ele está com mobilidade e ela se queixou de ter muita sensibilidade nos dentes. O tratamento foi rápido, durou apenas 20 dias e a gente voltou aqui na Sorriso Goiás para mostrar o resultado desse trabalho feito pela doutora Evelyn. Marilene está ali pronta para poder colocar a prótese nova, né? Sim. A dona Marilene, nós fizemos um trabalho em equipe aqui na clínica. Iniciamos com uma limpeza, fizemos a aplicação do verniz floretado, que ela tinha sensibilidade nos dentes. Extraímos uma raiz residual que ela tinha. Aí a gente fez uma pausa de algumas semanas para cicatrizar a gíndiva dela. E após isso, confeccionamos as duas próteses para ela. Ela já está reabilitada. E aquele problema na mandíbula de doer? Sim, vai melhorar. Agora, a partir de agora, ela vai sentir um conforto melhor para mastigar e tudo mais. Está triste? Não quer sorrir ainda? Mas vai sorrir agora, porque a gente vai mostrar o antes e o depois da Marilene aqui na Sorriso Goiás. Vamos lá? Vamos. Enfim, depois de décadas, Marilene conseguiu encarar o espelho sem medo. A visão de uma nova mulher enche os olhos de lágrimas, mas desta vez de alegria. Isso te emociona? Sim. E eu não quero chorar. Mas choro hoje é de alegria, né? É. Trinta anos aguardando isso, esse momento? Então, muito tempo. Sem condição de colocar. Então, agora está bom. E como é que vai ficar o relacionamento com o maridão? Ué, melhor agora. Já era, né? Mas agora vai melhorar. Música Música